Olá meus amigos, no Dicas de Leitura de hoje, vem trazer a biografia Lima Barreto, Triste e Visionário da Lilia Schwartz. Até o presente momento ela não está esgotada, ela foi lançada em 2017, pouquíssimo tempo, você pode comprá-la pela internet ou então na livraria mais próxima, e ela nos traz uma farta contextualização histórica à época de Lima Barreto. É interessante aqui, esse tipo de marcador do livro, que você pode marcar a página, tem aqui a introdução, o que a Lilia Schwartz propõe nessa obra sobre a vida do Lima Barreto. São vários fatos exemplos que a obra traz, como o caso da abolição da escravatura, que no Brasil era quase uma utopia pensar na extinção de um modelo escravocrata, de uma força que serviam a muitos. Então eu vou trazer aqui para vocês alguma coisa sobre o livro. Então um convite para que nós possamos ler. Então na página 50, nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui esse Hospital São Sebastião, onde o pai de Lima Barreto, onde o João Henriques foi internado, o pai do Lima Barreto, ele passa algum tempo internado, em 1901, e aqui eu vou ler esse trechinho. Livre, 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 mas como estamos ainda longe disso? São boas essas recordações, elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo, o tempo inflexível, o tempo que, como o moço é irmão da morte, vai matando aspirações, tirando perempições, trazendo desalento, e só nos deixa na alma essa saudade do passado, às vezes composto de fúteis acontecimentos, mas que é bom sempre relembrar. Lima Barreto, o traidor. De um lado, havia esse ideal de igualdade e liberdade, mas de outro, a visão da ciência dizia que não poderia haver igualdade entre negros e brancos. Na página, você vê, por exemplo, na página 123, 123, deixa eu ver se marquei direitinho, ó, marquei, na página 123 você vê, né, você vê um Lima Barreto assim, deslocado, né, você vê ele com, na fotografia, no curso de Politécnica, da escola Politécnica, você vê ele com a gravata, uma gravata grande demais para a camisa e o nó mais frouxo, né, isso aqui a própria Líria fala aqui na biografia, né. Então, de um modo geral, a passagem do século XIX para o século XX foi marcada com a crença no progresso e na chamada Belle Epoque, né. Na biografia, nós temos assim, na página 158, deixa eu ver aqui, né, nós temos aqui, por exemplo, a questão da revolta contra a vacina, todos contra a república, e isso pode ser lido de forma comparativa, né, com o que vivemos hoje, no que se refere à questão da vacina contra o coronavírus, eu não estou dizendo que a obra, tá, que a obra da Lília Schwartz fala sobre a Covid-19, não estou dizendo isso, tá, eu estou apenas dizendo que com essa questão histórica da revolta da vacina, podemos fazer um contraponto com o que vivemos hoje, é isso que estou dizendo, tá. Então, nessa outra página aqui, nós vemos aqui o próprio Lima Barreto, essa foto foi retirada da ficha de internação de Lima Barreto no Hospício dos Alienados, no Rio de Janeiro, em 1914, e essa foto que o Lima Barreto dialoga muito com a obra biográfica, quer dizer, não fala sobre ele, mas é como se fosse uma obra biografia, triste fim de policarpo quaresma, né, em que quaresma é tido como louco, né, então, Lima Barreto, ele não chegou a conhecer muito bem a semana de arte moderna, mas a própria obra, a própria biografia diz que Lima Barreto foi um, ele ampliou a crítica, né, da revista Klaxon, as críticas feitas por Morteiro Lobato à revista Klaxon, né, Klaxon, melhor dizendo, tá, então ele não chegou a conhecer essa, de fato, a semana de arte moderna que aconteceu em São Paulo, no teatro municipal da cidade de São Paulo, nos dias 11 e 18 de novembro de 1922, tá. até porque muita gente, né, pouca gente do Rio de Janeiro seguia as tendências, as tendências de São Paulo, então, essa obra da Lilia Schwartz, publicada pela Companhia das Letras, fica como dica de leitura de hoje, é uma farta, é uma biografia com farta explicação, apresentação histórica à época de Lima Barreto, fala dos pais dele e fala da questão da história do Brasil à época de Lima Barreto. Grande abraço e uma boa leitura!